Olá seguidores do Mi Stories! Vamos ver um pouquinho de como foi o dia da Lulu como maquiadora? Ela sempre arrasa em qualquer profissão, mas dessa vez ela caprichou na cobertura com a base na sua mãezinha. Veja como foi! Não esquece de ativar as notificações para não perder nada! Oi maquiadora! Oi! O que você tá fazendo aí na pele? Maquiagem! E tá ficando lindo hein maquiadora! Ai obrigada porque eu sou demais! O que você é! Olha! Que f*** de tremão! Que f*** de tariz! Humm! Massagem facial! Humm! Comeu base! Engoli o base! Lulu! Hã? Vai fazer em mim também? Daqui a pouco eu passo uma água massa aí, saizinho! Uma maquiagem linda, maravilhosa! E a cliente aqui ó! Humm! Cliente satisfeita! Que legal! Essa maquiadora é demais né? Maravilhosa de todas! Todas! Bom dia pessoal! De fenteado de novo! De fenteado de novo! Tá linda filha! Pra ficar em casa, pra passear! Você tá linda! Olha o baú de vitamina aí! Tá! 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 Você vai tomar uma vitamina? Vou! Bem gostoso? Bem gostoso! E você tá linda amor! Isso já vinha desde gerações anteriores, Amã! Amã! Isso! Então é na Amã! É Amã! E ele tinha também filha? Na Amã! É outra pessoa! É outra pessoa! É da menininha israelita! Isso! Ele sabia que Mordekar tinha essa recompensa pra receber! Oi Lulu! Oi Tupai! Oi mamãe! Oi! Eu tenho a minha própria cabeleireira! Própria cabeleireira! É a minha própria! Tá fazendo uma trança linda filha? Sim! Pentei o cabelo! Ah que chamosa! Isso aqui ó! Olha que linda! Olha que linda! Aí eu vou fazer agora outra! Porque senão o meu cabelo linda vai ficar feliz com a minha cliente! E quem foi que fez em você? Mostra o seu cabelo filha! Toda chiquíssima! Toda chiquíssima! Maravilhosa de? Toda! Te amo! Te amo mãezinha! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo papai! Te amo mamãe! Te amo lulul! Te amo!